Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje o gurizada pra mais um vídeo de dica de classe aqui pra vocês galera Dessa vez a arma que eu vou estar fazendo aqui pra vocês é dessa SMG aí que vocês estão vendo galera A faro gurizada Mas antes de começar cara, só queria pedir aí pra você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal Não se esqueça cara de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se Pois você vai estar ajudando aí demais cara no crescimento do canal E também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui pra vocês cara Dica de classe como é o vídeo de hoje, gameplay, supply drop opening, live stream E vídeos dos demais CODs também é claro, beleza? Então vamos ao que interessa, vamos a dica de classe aqui Bom galera, essa aqui é uma SMG né Só que diferente das outras ela dá tiro por rajada, sai de 4 em 4 tiros, beleza gurizada? Então vou começar aqui pelas vantagens hoje, beleza gurizada? Eu vou montar a classe aqui que eu costumo usar escutando no headset E depois eu falo o que eu mudo caso você não esteja escutando no headset pra escutar os passos Com certeza aqui né, o consciência né galera Que vai fazer com que eu consiga escutar os passos muito mais fácil E o outro essencial aqui galera também é o silêncio mortal Porque tem bastante pessoas jogando aí de headset Então com o silêncio mortal você vai meio que anular o cara que estiver usando consciência Ele ainda vai conseguir escutar bem baixinho Mas mesmo assim vai te ajudar bastante Fora que os seus passos também você não vai escutar Então se você estiver de headset escutando os inimigos Vai te atrapalhar um pouco menos né Já que tu não vai estar escutando os teus passos Vai evitar que tu confunda os passos né gurizada? Aqui na vantagem 2 o que eu costumo usar aqui É o aposte alto tá galera? Ele foi bufado aí, acho que todo mundo já sabe E agora ele faz com que você precise de um kill a menos Pra poder pegar o kill streak né cara Agora ele tá dando 100 pontos aí de bônus pra você Beleza? O segundo aqui que também é essencial né cara Com certeza é o oportunista tá galera Que o oportunista faz com que você quando fica sem munição né Você consiga pegar munição do chão Beleza? Agora vamos aqui aos acessórios Depois eu vou ver se eu coloco mais uma vantagem aqui Mas vamos acessórios Bom galera o acessório aqui que eu gosto de utilizar A farol ela tem um pouquinho de recoil galera Mas eu acho que é easy de controlar Pra longe vai ser meio complicado Mas eu não acho necessidade de você tá colocando o empunhador O que eu costumo usar aqui é 2 cara Ou eu coloco o carregador e sápidos Ela carrega mais ou menos sápido Isso aqui vai depende do jeito que tu joga tá ligado? Se tu costuma ruxar bastante Aí você usa aqui os carregadores rápidos Ela já tem bastante bala no pente também Ou você pode escolher entre os carregadores estendidos Cara ela tem bastante bala Se tu usar aqui ela fica com 50 e pouca 56 se eu não me engano Eu gosto mais de utilizar aqui os carregadores rápidos Mas como eu falei depende do jeito que tu joga Se tu joga mais cadenciado Tipo tu mata o inimigo Tu não sai correndo Use os carregadores estendidos Que vai fazer aí com que você fique mais bala E ela carrega mais ou menos rápido Beleza? Eu vou colocar aqui os carregadores rápidos E o outro que eu acho essencial pra ela É o alta cadência Cara que vai aumentar um pouco aí a sua cadência de tiro Pra quem não sabe o que faz isso aqui Faz com que tipo a velocidade que sai os seus tiros Vão sair mais rápido Então as sajadas vão sair mais rápidas Cara a bala vai sair mais rápido Fazendo com que tu mate mais rápido Normalmente ela mata com duas sajadas Eu não tenho certeza se ela chega a matar com uma A não ser que seja headshot Eu acho que daí de repente ela mata Mas isso aqui ajuda demais cara Pra tu matar o inimigo mais rápido Beleza? Bom e me sobrou um ali Cara o que eu costumo usar aqui São dois Ou o sexto sentido Ou o sobrecarga Dependendo do especialista que tu tá usando Tu escolhe aqui Se for um especialista Tipo que é pra tu matar Por exemplo Coméia Aquela pistolinha Que eu não me lembro o nome A granadeira também Acho que não vale a pena tu usar o sobrecarga Acho que vale mais a pena Tu tá colocando aqui o sexto sentido Bom Tu não tem headset cara A única coisa que eu mudo aqui É tirar o consciência E colocar o sup de explosão Que assim Me permite né cara Dar os double jump Tipo Como é que eu posso explicar pra vocês Sem me preocupar Tá ligado? Porque quando tu dá os double jump Mostra no mapa Aonde que você está dando o double jump Então com isso aqui Você vai pular o mapa inteiro E o inimigo não vai te ver Tu pode achar que não vai fazer diferença Mas faz galera Vários inimigos Eu consigo matar Só vendo o lado que ele tá vindo Eu tô vendo que ele tá vindo de um lado Porque ele não tá usando o sup de explosão Eu já fico mirando ali Quando ele vem pulando Eu já pego e mato ele Eu acho que faz muita diferença Então você tá usando o sup de explosão Caso você esteja escutando o sup de explosão Aí sim que você tem que usar o sexto sentido Porque tu não vai estar escutando os passos Então o sexto sentido Vai te mostrar o lado que tá os seus inimigos Beleza? Bom galera A classe de hoje era essa Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar a divulgação Do vídeo e do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam dessa classe Se você tiver uma avaliação aí Do que você usa Pode deixar aí nos comentários Beleza? E também deixe nos comentários A próxima arma que vocês querem Que eu traga aqui Para vocês Lembrando galera Que tem aquela minha série Cara Qual é da arma Então eu vou testar A nossa faro aqui em breve E estarei dando minha opinião Se eu gosto Os pontos fracos Os pontos fortes da arma Então fiquem ligados aí no canal Só lembrando cara Mais uma vez Se você estiver Vendo esse vídeo Pela primeira vez Não se esqueça De clicar aqui embaixo Pois você vai estar ajudando demais Aí cara No crescimento do canal E também ficará por dentro De todo o conteúdo De Black Ops 3 Que eu estou trazendo aqui Para vocês Beleza? Bom galera No mais era isso Beleza? Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui I'll take you on a ride If you can keep a secret I'll take you on a ride